Sirico, todo mundo vai! O homem é nação de Siriqueira, vai descer na bagaceira E aí Piscirico de todo mundo sai do chão manhã são pisciriqueira, vai descer na fogaceira Então eu disse quebre Quebre, quebre, quebre Eu disse quebre, quebre, quebre Quebre, quebre É verão, pode vir Apa do piscirico Carnaval Atrás do piscirico Minha nação pisciriqueira Vai descer na bagaceira Minha nação pisciriqueira Sai do chão Vai, vai, vai Então queda Carnaval E quebre Ele se queda Segura baixinho Segura baixinho Atenção cidade Minha turista Minha marana Minha rapaziada pipoca Essa é a música Música do carnaval Sai do chão Minha nação pisciriqueira Vai descer na bagaceira Então Então Querve Carnaval Inquente Vai Carnaval Sai do chão Minha negrão Ganhar Minha nação pisciriqueira Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Joga pra cima Piana, seu vestido inteiro, vai descer na bagaceira Em rua Cari, cari, cari 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 Cari, cari Cari, cari